Hoje a gente vai assistir o mega desafio carros versus um vulcão Meu Deus do céu, olha o tamanho dessa rampa que vai direto para dentro do vulcão de lava É vulcão de lava pessoal, mas olha quem que vai ter que enfrentar o vulcão de lava Vai ser os carros, desde o menor carro possível até o relâmpago Marquinhos Marquinhos e até o pai do relâmpago Marquinhos Todo mundo, todos os carros versus o vulcão de lava Olha só gente, agora vai começar a competição Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho E o primeiro competidor vai ser a moto Gente, a motoca vai ir com tudo galera Eu não tenho muita pretensão porque a moto é leve, ela vai conseguir Eu acho que a moto totalmente vai conseguir, já conseguiu Já conseguiu galera, temos o nosso primeiro vencedor Não, não, não Ela tá viva, esse não é aqueles vídeos de teardown que eles desmontam e quebram Ela saiu vivinha da Silva, que venceu, primeira vencedora Boa, galera eu não acreditei nisso gente, é muito bom quando o primeiro já vence Mas agora é o Tuk Tuk Gente, esse carrinho é muito fofo, eu quero um desse Vamos ver se o carrinho de Tuk Tuk vai vencer Bom, eu acho que ele tá muito lerdo Ai galera, hum, parece que ele... Tuk Tuk! Tuk Tuk tá na lava? Não, Tuk Tuk! Gente, ele caiu no molho O Tuk Tuk entrou no molho Gente, não é molho não, é lava e ele não sobrou nada, só o teto dele que sobrou Gente, que dó, que dó Que dó Que dó, galera Ele tá tentando tirar, mas não deu, galera Ele virou comida de lava Mas agora tá na vez dessa caminhoneta Vamos ver se ela vai conseguir Foi, foi Acho que vai, acho que vai Hum, não vai bater na rocha Acho que vai perder, vai bater na rocha Bateu, bateu Hum, caiu Ai, bateu um pouquinho só na rocha, mas caiu direto na lava Gente, que dó, galera Foi quase, quase que a gente consegue, mas a gente não conseguiu Pois é, foi um pouco triste isso, mas agora tá na vez do carrinho Vai, carrinho Olha, é um carrinho diferente, pessoal Ele tem, não sei, é um carro feio isso aí Não fala assim do carrinho, porque ele é super fofinho E o carrinho conseguiu Conseguiu nada, se estrambulhou todo Ele não caiu na lava, o desafio era não cair na lava Ele não caiu na lava, logo ele venceu Eu acho que não, mas agora a gente vai ver um carro um pouco mais esportivo esse aí, hein Chique Um carro chique, galera Olha, é rápido Nossa, esse aí vai conseguir, é, tirar de letra Eita Foi muito pra cima, foi muito pra cima É, ele só foi pra cima e caiu direto na lava Isso foi triste para o carro esportivo Ai, gente, que dó Simplesmente ele entrou na lava e foi em corrosão total Mas agora a gente vai ter Uou, isso é um super carro de corrida Eu acho que ele vai conseguir, vai, carro de corrida Ele tá meio lento e tá indo muito pra cima Eu acho que ele vai conseguir, não Ele vai bater na rocha Na rocha? Não, 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 isso vai doer Eita, bateu na rocha Mas não entrou na lava Vamos ver se ele volta pra pista Será que ele sobrevive? Hum, perdi Ih, gente, tá soltando muita fumaça Isso quer dizer que não é notícia boa É, galera, ele não conseguiu Ele fez um buraco Ele fez um buraco, ele é pesado, pessoal Agora a gente vai ver o caminhão de seis rodas Gente, eu acho que isso é tipo uma caminhoneta Não é caminhão, não É, porque ele tem seis rodas Mas ele tá meio lerdo Será que ele vai conseguir? Olha, eu não faço a menor ideia Ele foi o pior de todos Ele anda na lava, que isso? Essa lava é só um pouquinho de lava Nossa, ele é muito poderoso Ele andou na lava e ainda capotou na frente Mas ele literalmente saiu da lava Tipo assim É, e olha o caminhão de... Nossa, o caminhão da propina explodiu ele Isso não é propina Propina significa outra coisa Um caminhão de explosivos Simplesmente... Olha o... Tá na vez da Kombi Vai Kombi A gente torce pela Kombi Porque a Kombi eu gosto Tem no Brasil Tem no Brasil Tem bastante no Brasil Tem, o brasileiro gosta da Kombi Vamos ver se a... Gente, coitada da Kombi A Kombi não venceu Não, a Kombi não venceu É o vulcão, pessoal É porque ela ficou parada Ela nem atravessou Ela nem caiu na lava Ela ficou ali na ponta Com medo de cair na lava Eita, pessoal Ela tá com medo Mas agora a gente vai ver Se o Relâmpago Marquinhos Ou o Relâmpago Marquinhos Vai vencer a lava Então já deixa o like E se inscreve no canal E olha só Vai Relâmpago Marquinhos Você é grande, cara Você tem que conseguir Ele tá indo pra lua Isso sim, pessoal Ele é um foguete Ele é um foguete Ui, caiu de bunda Nossa, ele caiu bem em cima Do outro carrinho De corrida Ai, que dó Relâmpago Marquinhos Foi quase que ele conseguiu Mas ele se lascou No final ainda É verdade Mas sabe o que não se lasca No final? O que não se lasca? As pelúcias super fofinhas Da nossa loja Gooiju Toys E se você quiser ter pelúcias De Rainbow Friends Pop Playtime Alphabet Lord Garden of Bomba E mais um montão O que tem que fazer? Primeiro comentário fixado Tem um link lá pra nossa loja Que é a Gooiju Toys Mas agora tá na vez Do caminhão De construção Que isso, galera Um caminhão muito doido Ele tá lento Ele tá lento Será que o caminhão Vai vencer a lava? Eu acho que ele não vai vencer Nem a rampa Pois é Ele não conseguiu Nem passar pela rampa Isso é muito triste Mas ele vai tentar de novo Porque ele não desiste Vai, caminhão Vai, caminhão Galera, vamos torcer Pro caminhão Juntos que ele Vai, 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 vai Mas não é por isso É porque falta potência Mas agora vai O super caminhão Com tábuas Vai, caminhão De tábuas Mas o outro Tá bem ali O bobão tá ali Vai, leva ele junto Também pra ele aprender Eita, gente Não sei quem tá pior Nessa competição O coitado Ele não teve chance Eu não sei empurrar O outro caminhãozinho Gente, simplesmente Foi a pior coisa Que aconteceu Pros dois, galera Um tá na frente E o outro agora Não consegue nem rampar Ele junto Não mesmo E olha só A frente dele Simplesmente acabou E ele foi lá pra esquerda Entrou na terra Ele não pegou a lava Mas ele pegou a terra Ele foi enterrado Foi enterrado Já dá pra fazer o velório Vamos fazer o velório dele Mas agora a gente vai Com um caminhão De construção enorme Gigante Nossa, ele é maior Do que a pista da rampa Como que ele vai atravessar? Ah, ele Mas ele virou um foguete Ele tá indo pra cima Mas ele é forte Ele não se destrói Oh, que dó Ele caiu em cima Do relâmpago McQueen Eu percebi Que os primeiros Foram os melhores Ó, ele conseguiu Passou Porque ele é muito forte Ele tem uma casca gigante Verdade O dos últimos Esse foi o melhor Mas agora Vamos ver se o relâmpago McQueen Gigantesco consegue Vamos ver, galera Olha só Nossa Vamos ver se o relâmpago McQueen Vai vencer tudo esse desafio Vamos ver Só que ele é muito grande Ele é maior do que a pista da rampa Se ele não conseguir Ele é muito bobo Vai, vai, vai Olha só Parece até fácil Galera, ele é duas vezes maior Que a lava Ele até trava a imagem É verdade Ele é muito pesadão Vai, 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 vai Travou, travou Ele é travadão, gente Mas ele conseguiu Ele conseguiu É isso que importa Ainda destruiu todo mundo Vai destruir até esse cara da frente Pra ele aprender a ser, gente Pois é Ele quis ser o melhor de todos O último E o melhor Melhor